Bom, gente, agora tá começando o quadro do Teleforima. Que vocês ligam pra cá e nós resolvem seus pobrima. Quer ver? Êêê, o telefone já tá tocando. Ai, o que é que você acha que eu quero ter? Eu vou só o telefonista. Alô, o que é que você dá esse programa, baby Rosinha? Que posso coajudá-la? Por favor, você tem remédio pra hemorroida? É o que que ela tá pedindo? O que? De hemorroida? Não, é que a gente não tá falando que acho que o nome dela é hemorroida. Não, ela tá falando que ela quer um remédio pra hemorroida. Oi, a... Ora, pois, aí não é de uma farmácia? Não, aqui não é farmácia, não. Aqui é do programa Baby Rose. É, aqui é que você acha que eu sou a baby. Ah, que pena, nunca assisti. Nossa, a senhora não assistiu. A senhora é cega ou não tem televisão na sua casa? Não, minha filha, eu sou rica. Aqui é que a senhora é rica, que a senhora pode me emprestar correntialos. Para, baby. Ô, dona, como é que a senhora chama? É Cleide. Então, Cleide, deixa eu te explicar. Aqui você tá num quadro de variedades, tá? Um programa de variedades. Agora tá no quadro do Telefonema, você liga pra cá e a gente resolve seu problema. Ora, pois, jura? E vocês por aqui têm de medo de hemorroida? É, temos, é, mas custa, é aqueles machos correntialos. Para, baby. A mulher vai achar que o nosso é pobre. Não, eu acho que ela vai achar que eu sou portuguesa, porque pobre a gente é. Ah, gente, é pobre, mas a gente não é pedinte, não. E aqui é um programa que a gente, e o povo liga pra nós, pra acessar o... Ai. O povo liga pra nós pra pedir ajuda, né, pra nós arrecadar dinheiro, pra você ir pra boate na alba estona. Ora, pois, por favor, aí tem ou não tem remédio para hemoróidas? Tem, mas ganha as duas custas 40 reais. Dona Cleide, eu falo uma coisa pra senhora. Vai gastar dinheiro com remédio pra quê, mulher? Deixa eu te passar uma receita. Você vai frever uma água, tá? Joga sal grosso nessa água e dentro de uma bacia, aí você abaixa de cocoras assim, ó, encosta só a cabecinha do furico na água quente e fica aí umas duas horas esperando, sabe? Mas tem que esperar, vem o tempo. Pai, por favor, será que pode ser sal do Himalaia? Pode ser de Himalaia, de Marilu, de Marilene, de Silene, qualquer pessoa que te emprestar o sal, você coloca. O importante é você ficar abaixada duas horas, tá bom, Natal Moura? Aí você aproveita e assiste o programa nosso, tá? Viu? Obrigada, meninas. É, que o nosso programa é legal. Pois é que eu vou assistir o programa, sim. Viu? Obrigada. 40 reais. Tá. Ih, desligou. Bem na hora. Nossa senhora, uma roida. Prefiro ter um filme, a filha. Tris gêmeos. Ai, que não se faz com o filho ter nascido sem botico. Cara, baby. Notícias diárias. Voltamos agora com mais informações sobre o caso da empregada doméstica que saiu de Belém do Pará pra São Paulo só pra assistir o show do astro Amado Batista. Maria dos Remédios, quando soube que o show foi cancelado, ela mostrou ao que veio. Olha isso, baby. Bateu em 12 policiais, quebrou a cara de 5 ambulantes e tacou fogo, Brasil, na Arena Sertaneja. A produção do cantor ficou tão desesperada que o medo dela fazer alguma coisa com o Amado Batista convidou o cantor de última hora pra fazer um show especialmente com a Maria dos Remédios. Que barco. Mas ela ficou chateada quando descobriu que o Amado Batista só tinha 1 metro e 30 centímetros de altura. Ai, eu acho que eu tô chocada. Chocada, Brasil. Voltando com novas informações, é que o Amado Batista sobre a bicha, gente, que o Amado Batista esbarrou sem querer na sapatão. Ela simplesmente, que o Amado Batista levou o empurrão a 700 quilômetros por hora. Que o Amado Batista errou muito forte. Que o Amado Batista o empurrão foi tão forte, mas tão forte, mas tão forte que a bicha, que o Amado Batista saiu de São Paulo, que o Amado Batista sobrevoou Minas, que o Amado Batista bateu no centro federal, que o Amado Batista foi pra Roraima, que esse macho atravessou a fronteira do país, que esse macho bateu na Venezuela, reconciteou e voltou pra Rondônia. Como é que é? A bicha levou o empurrão da sapatão que ela atravessou o Brasil, quicou na Venezuela e voltou pra Rondônia? Um papo. Fica uma mensagem pro Brasil, tá, gente? Não pisa em pé de sapatão em lugar nenhum, que você pode levar o empurrão a mais de 700 quilômetros por hora. Bom, gente, essas foram as notícias. Voltamos a qualquer momento pessoal, o intervalo é de 5 minutos, tá?